E aí pessoal, como é que vocês estão? Eu não esqueci, que nem no vídeo que eu fiz desejando boa sorte no dia da prova escrita Eu vim aqui fazer a mesma coisa, desejar pra ti muito boa sorte, tá? Tenha calma, vai dar tudo certo, aproveitem pra desestressar a cabeça hoje E amanhã estejam concentrados, tá? Concentrados pra execução, tá bom? Não esqueçam, não esqueçam que eu tô torcendo por cada um de vocês, tá? Cada um de vocês Aqui em Lages tá um calor de rachar, imagina aí em Florianópolis, né? Mas vai dar tudo certo Não esqueçam de se alimentar bem hoje Se hidratarem, amanhã também Principalmente pro pessoal que vai fazer após as 10 e até as 4 da tarde Vai tá punk Que São Pedro lá em cima mande uma chuva Não é mesmo? Mas assim, cada etapa é única E vocês estão alcançando o objetivo Que é chegar lá no final E o nome de vocês estar homologado, tá? Se cuidem Eu tô aqui torcendo por vocês Tá bom? Um abraço, fiquem bem e até Tchau, tchau What the hell is going on down there?